Bola na trave, não quero tocar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol Trindade e Brinjelense encontraram-se para a primeira jornada da fase nacional da Taça Fundação Inatel. Estas duas equipas estão num grupo, com mais cinco, à procura de chegar à fase nacional. José Inverno é um dos treinadores da equipa do Brinjelense. Hoje aqui na Trindade, um nulo a zero. É sinal de que estas equipas estão bastante equilibradas? Sim, estão bastante equilibradas e viemos aqui na outra fase que dava acesso a esta. Perdemos 3-0, foi um 3-0 que não revelou o jogo. Tiveram oportunidades de marcar os golos. Hoje foi um jogo bem jogado. Tivemos oportunidades de marcar o golo, não foi conseguido. O nulo ajusta-se bem ao jogo. Esta fase que agora dá acesso depois à fase nacional vai ser mais difícil para vocês. Parecem equipas aqui como, por exemplo, o Louradense, que também é um sério candidato? Sim, são equipas mais fortes. Elas reforçaram-se agora no defesa. Na passagem da outra fase para esta foram buscar os jogadores mais fortes. Nós estamos a jogar com os jogadores da terra, formados praticamente do plantel dos onces que jogaram. São oito, são da terra, são, como posso dizer, a prata da casa. Por isso vai ser complicado, mas nós vamos jogar jogo a jogo e se ganharmos melhor, se não é mesmo para convívio e para... Como é que vocês viram esta reestruturação dos campeonatos do Inantel? Vimos bem, porque fazíamos muitos jogos e assim, ao dividir por fases, acho que não temos grandes deslocações, porque tínhamos que fazer deslocações para bem posta, malavado, eram grandes deslocações. E sim, juntaram as fases e está mais perto e torna as coisas mais fáceis. Manuel Souza, empate a zero aqui em casa, frente ao Brinjelense. Na primeira fase tinham vencido por 3-0. Sinal de que agora as equipas, numa altura em que pensam chegar à fase nacional, estão mais equilibradas? Sim, é natural. As equipas que passaram a essa segunda fase são equipas mais equilibradas, as fases que ficaram em primeiro, segundo e três terceiros, é natural. Mas o jogo hoje, entrámos com um empate no campeonato, mas fomos superior ao Brinjel. Não tivemos a sorte na finalização, mas acontece, temos reforços que ainda não puderam dar ao Hugo. O Carlos Agatão não veio. O Carlos Agatão não pôde vir por motivos pessoais, mas estou a contar com ele já para o próximo jogo. Telefonou-me já em cima da hora, mas o que falta a nós é a concretização. Porque criámos, jogámos bem, o Brinjel fechou-se bem, e pelo jogo que vocês, não sei se assistiram, foi uma equipa fechada e esporadicamente aparecia na nossa área, com pontapés para a frente. Não jogou o jogo para o jogo, fecharam-se muito. E agora esta fase em que as equipas tentam chegar ao Nacional, portanto vai ser mais difícil? Há boas equipas, são sete equipas? Sim, as equipas reforçaram-se, pelo aquilo que me chegou. Ao meu conhecimento, houve equipas que se reforçaram bem. A nível de Inatel é de louvar, porque há muita gente a querer jogar na Inatel. Vai ser mais complicado, e todos querem chegar à fase seguinte. E as vossas aspirações também são essas? As nossas aspirações, desde o início, que é ser campeão distrital. E não é por esse empate que desde ter a aspiração de ser campeão distrital. E só fiz uma aquisição, que foi o Carlos Agatão. Em relação às outras equipas, quem é que te parece ser o mais sério vosso adversário? Boa Vista é sempre o Boa Vista. Tem tradição no campeonato de Inatel, agora é a taça de Inatel. O Alborno, acho que também se reforçou bem. O Safarra, que tem uma boa equipa, a do Pinto. É tudo equipas que se reforçaram e equipas boas. O mais sério candidato. Não sei, talvez o Boa Vista, por a tradição que tem, digo eu. São sete as equipas que estão nesta segunda fase para chegar, quem sabe, ao título distrital da taça Fundação Inatel e, posteriormente, à fase nacional. Trindade, Brinjelense, Albornoa e Lourdense, Alcariense, a do Pinto e Safara são as equipas que tentam este ano conquistar o título da taça Fundação Inatel, o campeonato deste ano com um novo figurino, mas só estas sete, que foram mais fortes, conseguiram chegar à fase de campeão distrital. Todo o mundo. a dose rollido, aoffsa fundação, Obrigado.